E olha gente, para aqueles que já estão ansiosos para os próximos feriados do ano, em 2024, não haverá muitos feriadões não, viu? A gente acompanha mais detalhes agora. Após o período de folga de carnaval, para aqueles que não estavam trabalhando, chegou o momento de desfazer as malas e voltar à rotina. Mas a pergunta que fica é, quando será o próximo feriadão? A próxima folga prolongada, de acordo com o governo federal, é a Paixão de Cristo, que é na sexta-feira, dia 29 de março, garantindo aí um final de semana estendido para os trabalhadores. Em 2024, terá poucos feriadões prolongados. Após a Sexta-feira Santa, haverá o feriado da Proclamação da República, no dia 15 de novembro, também em uma sexta-feira. E para quem mora em Mato Grosso do Sul, contará com o feriado estadual que corresponde à divisão do Estado, em 11 de outubro, em uma sexta-feira. Após essa data, o calendário traz mais oito feriados. Cinco deles cairão aos finais de semana, como Tiradentes, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados. Três serão nas quartas-feiras, Dia do Trabalho, Consciência Negra e Natal.